E atenção a essa informação, o estado do Piauí alcançou um marco de 20% da população com a nova carteira de identidade nacional, isso equivale a cerca de 650 mil piauienses que agora tem acesso ao documento, ou seja, a cada cinco pessoas no estado, uma já possui a nova documentação. Segundo dados do Ministério da Justiça, o nosso Piauí destaca-se como o primeiro estado do Brasil a atingir esse percentual de emissões. E esse é o assunto do nosso estúdio de hoje, aqui comigo o diretor do Instituto de Identificação, Marcelo Mascarenha, seja bem-vindo, bom dia para a gente falar desse assunto, que é uma prestação de serviço. A nossa população está de parabéns, por estar procurando realmente esse recurso, mas também o estado por ofertar, hoje nós temos uma descentralização desse serviço de emissão de carteiras. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Três, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. De fato, essa é uma determinação do nosso governador Rafael Fontelas e do nosso secretário Chico Lucas. Há até bem pouco tempo a carteira de identidade era tratada como se fosse uma obrigação do cidadão ter o documento para se identificar. Tanto que o órgão de identificação era vinculado à polícia civil. Então era tratado como uma matéria policial. Na concepção do secretário de segurança e do governador, essa é uma matéria de cidadania. Então não é uma obrigação do cidadão ter a carteira, é um direito, porque essa carteira dá acesso a outras políticas, a outros serviços. Então é importante garantir a maior facilidade para que as pessoas tenham acesso a esse documento. E aí, então, nós iniciamos um processo de expansão, tanto aqui na capital, Teresina, quanto pelo interior do estado. Hoje nós estamos presentes em cerca de 80 municípios. Nesses 80 municípios nós já temos um posto no formato digital. A pessoa não precisa levar foto, não precisa usar tinta para colher as digitais. Ela consegue fazer isso já com todos os nossos equipamentos. A foto é tirada na hora, a digital na hora, a assinatura nos nossos equipamentos. E aqui na capital a gente abriu novos postos, descentralizando. Nós já temos hoje postos funcionando aqui no centro de Teresina, ali próximo à Praça Saraiva. Temos na Câmara Municipal de Teresina. Temos no Espaço Cidadão do Shopping Rio Puti. No Espaço Cidadão do Shopping Auto Mall. No 24º Distrito Policial, ali no Renascença. No Espaço Cidadania do Shopping Grande Seu. Temos no Espaço da Cidadania do Piauí, do Polo Piauí Center. No CSU do Parque Piauí. Temos ali na Vila Irmanduça, no Distrito Policial da Vila Irmanduça. Na Secretaria de Administração do Estado, ou seja, ali no Centro Administrativo. Temos dois postos específicos para pessoas com deficiência. É um posto na SEAD, na Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A SEID, ali próximo ao Carnac. E temos um outro ali no Prédio Histórico do Tribunal de Justiça. Ali no Fórum, em frente ao Prédio Histórico. Temos agora, inauguramos ontem, dentro das comemorações do Agosto Lilás. É a inauguração de um posto na Casa da Mulher Brasileira. Que fica ali no Por Enquanto. É um posto que vai priorizar o atendimento para as mulheres vítimas de violência. Porque quando a mulher é vítima de violência, uma das primeiras coisas que o agressor faz é se apropriar ou destruir a documentação dela. Então, para esta mulher poder recomeçar a vida, ela, os filhos, precisa ter acesso à documentação. Então, esse posto vai ter como prioridade o atendimento a esse público. Mas não é exclusivo. Ou seja, outras mulheres que comparecerem terão acesso a esse serviço. E ainda este mês estaremos inaugurando o posto na Zona Norte. Que é uma região que tem pouca cobertura. Ou seja, todos esses postos que eu falei são aqui do centro-norte para a zona sul-sudeste. No norte, na região norte de Teresina, nós tínhamos pouca cobertura. Mas vamos inaugurar na próxima semana um posto na Santa Maria da Codipe. E vamos inaugurar um posto no Mocambil. É importante a gente falar que é uma mudança que impacta na vida das pessoas. Hoje, a carteira de identificação é uma carteira diferenciada. Tem um número ali único que é muito importante, que é o CPF. Eu gostaria que você explicasse, porque às vezes as pessoas de casa não entendem. Ah, mas eu já tenho uma documentação que é nova. Ela ainda tem validade. Eu preciso realmente migrar para essa nova roupagem? O que está acontecendo realmente? Perfeito. Olha, isso é muito importante as pessoas compreenderem isso. Porque assim, o antigo RG, o antigo Registro Geral, ele era de responsabilidade exclusiva dos estados. Então, cada estado tinha seu cadastro. Se você pegar seus documentos pessoais e fosse nos 27 estados da federação, você conseguiria tirar 27 RGs, com 27 números diferentes, 27 fotos diferentes, 27 formatos diferentes. E todos eles geravam um documento que tinha validade em todo o território nacional. Então, isso é uma porta aberta para fraude. Era muito comum os fraudadores, por exemplo, pegarem os documentos da pessoa de um estado e fazer uma carteira de identidade falsa em outro estado. E como os cadastros não se comunicavam, aquele documento ficava sendo válido e eram praticados fraudes em nome da pessoa com esse documento. A carteira de identidade nacional é um cadastro único, regido pelo governo federal. Então, o número de identificação é único, é o CPF. É o número de identificação único. O formato é único e ele está disponível na base de dados federal de forma digital. De modo que, se alguém tirar a carteira no Piauí e depois for tirar a carteira no Maranhão, ela não vai conseguir emitir uma outra carteira. Ela não vai tirar a segunda via da mesma carteira que ela emitiu. Só, por exemplo, só nesse mês agora, entre junho e julho, nós identificamos três situações fraudulentas. de pessoas de outros estados que tinham tirado documentos em nome de pessoas do Piauí. Quando a pessoa veio emitir a carteira de identidade nacional, foi identificado que já tinha uma carteira emitida no nome dela. E aí você identificou a fraude. Por quê? Porque agora os cadastros se combinam. Então, essa é mais segurança. É muito importante que as pessoas busquem renovar, porque elas têm mais segurança. E, além disso, da questão da segurança, tem a questão de que a carteira de identidade nacional é a porta de entrada do governo digital. É ela que vai possibilitar, que possibilita as pessoas acessarem o serviço do GovBR e do GovPI. O governo federal, por exemplo, ele estima que, com os dados atualizados da carteira de identidade nacional, quando a pessoa completa o tempo para se aposentar, ela já vai receber uma mensagem no aplicativo do governo federal, dizendo, olha, você já pode entrar no Piauí. Então, automatizado mesmo, né? Automatizado. No BPC, da mesma forma. E o governo do estado disponibiliza uma série de serviços, por exemplo, para servidores, para as pessoas que são proprietárias de veículos, emissão de multas, de boletos, matrícula escolar dos filhos. Todos esses são serviços que podem ser feitos através do GovBR e do GovPI e que estarão disponíveis para quem emitir a carteira de identidade nacional. Diretor, para a gente finalizar aqui rapidamente, não poderia deixar de perguntar, a gente precisa enfatizar que é um processo rápido de fazer, é tranquilo. É isso? É isso. Em média, o atendimento é 15 minutos. O atendimento é em torno de 15 minutos. Basta que você compareça a um posto munido dos seus documentos pessoais, certidão de nascimento, casamento atualizada, o CPF e um comprovando de residência. Mas existe a possibilidade de você incluir outros documentos na carteira de identidade. Então, você pode levar a sua CNH, a sua carteira de trabalho, a sua carteira profissional, o número do NIS, o PIS-PASEP, o certificado de reservista. Todos eles podem ser incluídos na carteira de identidade. E, caso você tenha alguma condição especial de saúde que queira registrar, você leva o laudo médico e essa condição especial de saúde é registrada no documento. Isso ajuda a salvar vidas, o seu tipo sanguíneo, se você é doador de órgãos ou não, se você possui alergia a alguma medicação e se você é pessoa com deficiência. Porque aí, sendo pessoa com deficiência, com essa informação, a carteira já é emitida com o selo internacional da identificação da pessoa com deficiência e ele já é válido para você receber o atendimento prioritário nos diversos espaços. Perfeito. A gente agradece demais a sua participação aqui dentro do nosso estúdio do Piauí Nois, sua prestação de serviço. Eu tenho um orgulho, um prazer enorme de trazer esse tipo de informação para o nosso telespectador, que está todos os dias aqui em busca, ávido por informação, que realmente gere ali uma mudança efetiva na sua rotina. Muito obrigada. E o senhor é sempre bem-vindo a retornar. Eu que agradeço a oportunidade e estejam todos convidados a comparecer aos nossos postos e renovar a sua documentação. Maravilha. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, Instagram e também no YouTube da nossa TV Antena 10.